A Prefeitura de Ribeirão Preto confirmou nesta quinta-feira, dia 26, a primeira morte na cidade por infecção do novo coronavírus. Segundo o secretário municipal da saúde, Sr. Sandro Scarpellini, que concedeu a entrevista agora há pouco, traz os detalhes. Nessa noite, nessa madrugada, no dia de hoje, às 12h33 da noite, um paciente que tinha sido notificado há alguns dias, evoluiu, infelizmente, para o óbito. É apenas o comentário que esse paciente, embora tenha 36 anos, então não é um paciente idoso, como a maior parte, mas é um paciente que tem pelo menos três doenças associadas muito graves. São doenças crônicas de evolução, por si só, já bastante debilitantes e, infelizmente, ele teve contato com o vírus e foi confirmado pelo laboratório do HC. O laboratório do HC está, provavelmente, hoje, recebendo a certificação do Instituto Adolfo Lutz, como sendo também um laboratório de referência, e nós estamos considerando o HC já como laboratório de referência. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa apresentação, mesmo ainda sem a certificação completa, mas já considerando que o HC já vai ser uma referência definitiva, sem precisar de contraprova. Embora, mesmo desse paciente, tenha sido encaminhada uma contraprova para o Instituto Adolfo Lutz. Tá, e você acompanhou um trecho da entrevista coletiva nesta tarde de quinta-feira, dia 26. Primeiro caso de morte por infecção do novo coronavírus em Ribeirão Preto.